A entrevista que Alberto João Jardim concedeu ao Diário de Notícias de Lisboa há uma semana, continua a dar que falar ao antigo presidente do Governo Regional, foi atribuído o dedo do meio de Sara Magdalena no primeiro a mão da TSF desta semana, a advogada arrematou que jardinismo nunca mais. Uma entrevista ao seu estilho, na verdade, com o seu célebre vocabulário, que me machucou um pouco e que usa termos como gajos incompetentes e assume a falsificação de cinco assinaturas quando Cavaco Silva se candidatou à liderança do partido na Fiqueira da Foz. Também apedou o Diário de Notícias que está associado a este TSF de incompetentes, perseguindo e tentando aniquilar o mesmo meio de comunicação social, tomando mão de outro meio de comunicação social que, felizmente, hoje já não acontece, se dirigindo aos ingleses e, entre aspas, que é uma expressão do próprio, como o seu inimigo número um. Mas a verdade é que de jardinismo estamos nós fartos, acabou, descanse, deixe-nos em paz, surgiu a vez dos livres, surgiu a vez das mulheres, porque o jardinismo foi extremamente misógino, dos capazes, e se não é ainda, um dia virá a ser, independentemente do partido que esteja no arco de governação. Jardinismo, nunca mais. Sarah Madalena vincou que a entrevista trouxe à memória um sistema que restringia movimentos e liberdade de expressão. O grupo parlamentar do Partido Socialista criticou a decisão do Governo Regional de não reabrir os serviços de urgências de Santana e também do Porto Muniz no período de outurno. A deputada Tânia Freitas entende que esta situação acarreta grandes constrangimentos para a população. Nós já estamos com este serviço encerrado há mais de 10 anos. As pessoas de Santana reivindicam, estamos aqui também por elas, porque não podemos continuar a ter este serviço encerrado. Não posso deixar de criticar a posição que o Presidente do Governo tomou, onde diz que o Conselho de Santana, as pessoas de Santana, querem o serviço aberto por mero conforto psicológico. Alguém que nos governa e que fala assim, não tem qualquer empatia pela nossa população. Nós o que queremos é sentirmos seguros, queremos este serviço porque é um direito nosso, também gostaria de criticar a Presidente do César Arame, porque veio a público dizer que não vale a pena investir aqui neste centro de saúde. O que ela quer dizer é que não vale a pena investir em Santana, não vale a pena investir na saúde das pessoas de Santana, quando nós sabemos que há tanto dinheiro investido em obras que não servem para nada. Não vale a pena ter aí o discurso que não há verba, porque existe verba quando nós definimos as prioridades que queremos trabalhar. A Tânia Freitas vincou, ainda que não faz sentido, haver pessoas de Santana no Governo Regional que depois não fazem pressão para que este serviço abra. O Governo Regional vai aumentar em cerca de seis cêntimos o quilo de cana de açúcar, o que o JPP considera ser uma vitória do partido. Rafael Nunes lembra que há um ano foi discutido um diploma do JPP que tratava deste mesmo assunto no Parlamento Regional. Realmente é uma boa notícia e, acima de tudo, uma vitória para o JPP. O JPP há sensivelmente um ano, em março de 2022, propõe na Assembleia Legislativa um projeto de resolução que previa exatamente isto. Um aumento de seis cêntimos, um aumento que permitisse também aos agricultores ter maior rendimento, mas é uma vitória que tem muitas reticências, porque nós entendíamos que o Governo Regional teria de apoiar o setor. Neste momento este aumento baseia-se sobretudo em fundos comunitários e no esforço dos engenhos, na medida em que os apoios comunitários vão assumir 19 cêntimos por quilo e os engenhos irão assumir os restantes 15 cêntimos por quilo e, segundo as palavras de Humberto Vasconcelos, e acreditando nas palavras de Humberto Vasconcelos, o Governo irá colocar apenas 2 cêntimos por quilo de cana de açúcar. E, neste caso, nós entendemos que é, de facto, um valor extremamente baixo, 2 cêntimos por quilo de apoio para o trabalho que estes agricultores têm todos os dias, considerando também que os próprios subprodutos da produção de cana, como a água ardente, têm vindo a duplicar o seu valor de mercado, nós entendemos que 2 cêntimos é completamente residual, considerando o esforço que é necessário ter. Assim sendo, o Rafael Nunes apelou ao Secretário Regional para que consiga apoiar mais este setor, chegando até aos 10 cêntimos de apoio, o que daria uma margem de 45 a 46 cêntimos por cada quilo de cana de açúcar entregue nos engenhos. Ao final do dia de hoje, às 8h30 da noite, o Marítimo recebe o Sporting de Braga em jogo da 20ª Ronda da 1ª Liga de Futebol, depois de, na última quinta-feira, ter cantado vitória frente ao Benfica, tendo acesso direto às meias finais da Taça de Portugal, o Braga visita hoje o Funchal para defrontar o Marítimo, que saiu derrotado pela segunda vez consecutiva no último domingo em frente aos Chaves. O técnico, Verde Rubro, espera um jogo duro, mas que seja duro também para o adversário. O Braga que eu espero é um Braga que não tem qualquer problema no meu filho. É uma equipa que está habituada a jogar jogos a mês do meio da semana. Tem um plantel com dimensão e qualidade suficientes para poder rodar jogadores e não se sentindo diferença a nível de qualidade. É um clube que cresceu com muita sustentabilidade, com muito equilíbrio, que se foi aproximando daquilo que deve ser um clube do campeonato português e, portanto, estará muito próximo de poder bater o pé aos grandes. E, portanto, o que eu espero é um Braga muito forte, com muita qualidade técnica e capaz de assumir o jogo em ataque apoiado, capaz de explorar o ataque rápido, o ataque à profundidade quando o adversário assim o permite. É uma equipa muito forte e nós, para vencer, temos que insistir nesta luta pelo Marítimo, porque é disso que se trata, é lutar pelo Marítimo para levar os nossos objetivos e aquilo que nós pretendemos até o final, com sucesso, sabemos que vai ser duro. Aquilo que nós temos que fazer é que seja também duro para eles. Na tabela da Primeira Liga, disputada por 18 clubes, os arsenalistas ocupam o terceiro lugar com 43 pontos, enquanto os verde-rubros estão na penúltima posição com 13. Os próximos 15 jogos serão decisivos para o Marítimo manter ou não a permanência na Primeira Liga. O José Gomes entende que é preciso jogar sempre para vencer. Vamos encarar com uma forma, da mesma forma que temos encarado todos os jogos até aqui, que é, nós estamos nesta situação, para sair desta situação temos que conseguir pontos. E, portanto, para conseguir pontos há duas formas, ou empatar ou ganhar. E com a falta de pontos que nós temos, nós temos que jogar todos os jogos daqui até o final, e disse isso desde que chegamos, para vencer. Evidentemente não é fácil, não temos vencido todos. Demos algum sinal de melhoria, de alguns aspectos, uma equipa com uma atitude mais forte, com uma dinâmica eventualmente mais interessante e que alimentou a esperança, mas temos que dar sequência a essa esperança para não defraudar nada nem ninguém. Portanto, os nossos adeptos são, e aproveito aqui para fazer um apelo, porque realmente têm sido incríveis no seu apoio ao Marítimo, é um momento bom para continuarmos a transformar este nosso estádio num caldeirão. Nós precisamos dos adeptos. Eu, como treinador, preciso muito dos adeptos neste seu estádio, para me ajudar, lembra, a ajudar os jogadores. A posição em que o Marítimo se encontra pesa com José Gomes, a terminar antevisão ao jogo desta noite, a citar Confúcio. É evidentemente que pesa, evidentemente que pesa. Agora, no ano 400 e pico antes de Cristo, o Confúcio dizia que o que não destrói fortalece. E, portanto, como nós estamos vivos e bem livres, e não morremos, é verdade que pesa, mas, por outro lado, horas, jogos, semanas, meses deste sofrimento, e aguentar, também dá uma estrutura capaz de, quando nós conseguimos fazer bem as coisas, vai ser difícil sair, vai ser difícil sair lá. Porque a equipa está muito forte, a equipa tem trabalhado muito bem. E, portanto, precisamos de encadear dois ou três resultados bons para fazer o transferro daquilo que temos feito durante a semana, da forma espetacular como os nossos jogadores têm trabalhado para o jogo. Se nós conseguimos esse transferro com resultados positivos, todo esse sofrimento que pesa fica transformado numa força. O técnico do Sporting de Braga, Arthur Jorge, espera encontrar um marítimo forte e aguerrido. Está animicamente muito forte, está motivada, vem de um jogo e de um resultado que nós muito valorizamos, mas, como dizia, estamos nesta altura com foco no jogo da Madeira, frente ao marítimo, que é um marítimo que procura sair da posição desconfortável que se encontra, esperamos uma equipa forte, uma equipa muito aguerrida, como tem sido nestes últimos jogos. Estamos preparados para podermos encontrar exatamente esse marítimo forte e onde nós tentaremos, de uma forma muito clara e também objetiva, procurar ser melhor e ganhar o jogo. O jogo entre o marítimo e o Sporting de Braga será arbitrado por Rui Costa, da Associação do Porto. Quem está a ter uma boa semana é o Nacional, após o triunfo histórico para a Taça de Portugal, com a equipa a apurar-se para as meias-finais, vencendo o 5-2, o Casa Pia. Prepara-se agora para a jornada 20 da 2ª Liga, agendada para amanhã em Mafra. Após uma sessão de treino, passou pela sala de imprensa o médio Luís Esteves, o Nacional está focado para ganhar. É um jogo que basicamente é do nosso campeonato e nós temos que pensar que ganhando dá-nos ali uma força extra para o que ir bem. Mas, como eu disse, estamos focados, jogo a jogo, ganhar sempre para ganhar, porque trabalhamos bem, nós sabemos que trabalhamos bem. Como o Míster diz, nós temos boas exilições, falta-nos às vezes uma boa finalização, algo que nos está a proibir de ter melhores resultados. Mas penso que a equipa está consistente. E notou-se isso neste jogo contra o Casa Pia, que a equipa está consistente, está bem formatada para aquilo que eu tenho de fazer. E acho que a equipa à frente vai ser tudo muito melhor, as lutas vão começar a aparecer e vamos conseguir alcançar a boa gente. O sinal de fronte ao Mafra amanhã, pelas seis da tarde, no Estádio Municipal de Mafra. Estão abertas as candidaturas para o Madeira Curtas 2023, o concurso organizado pelo Governo Regional, através do Programa Eduque Mídia, tem como tema da sua 12ª edição O Planeta que nos Alimenta, que poderá ser interpretado de forma livre pelos participantes. O Madeira Curtas reconhece e permeia trabalhos realizados na área do vídeo de curta duração, posicionando-se como um instrumento de promoção na criação de conteúdos audiovisuais, com ênfase na comunidade escolar, mas cuja participação estende-se a qualquer pessoa, independentemente da sua profissão, experiência, nacionalidade e local de residência. A participação está, então, aberta a qualquer pessoa, turma ou escola, com candidaturas abertas até 3 de abril, através de um formulário, seguindo-se o envio de uma curta-metragem com a duração máxima de 3 minutos até 30 de abril. Existem sete categorias a concurso. Os prémios vão para melhor imagem, som, representação, guarda-roupa e adereços, melhor curta-metragem de animação, escolar e também melhor curta-metragem. O visionamento das curtas finalistas, bem como a cerimária de entrega de prêmios, decorre, então, no Festival Audiovisual e Cinema Escolar, o FACE, a realizar-se durante o mês de junho. Foram as notícias na TSF Madeira, com Sofia Carraca Teixeira.